A CIDADE NO BRASIL 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 É ser que você faz um tempo���aty, como você faz o nosso Tabdi? E quando você faz essa vida da pinta, ele manda para o Tabdi. Qual Herbal you do Tabdi? Ou você faz um programa Adriano que vai fazer o Tabdi, ou você faz o Tabdi porcar? Ou você faz umaазinha se manda para o vinhoidades? Sim, você faz um programa de Vino e bachelor O bogusione. o nome do plano da segunda época do que bem o nome do debate 1502 centígras uma pra lá você sabe, queixa a gente há o nome do vento é um nome do vento porque o vento é isso que vai ficar porque o vento não é isso que vai ficar porque o vento você vai ficar em uma uva? não você vai ficar aqui eu vou ficar em um espérito eu vou ficar em uma casa eu não vou ficar se a gente Não, 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 não. Quem é isso? Isso é mesmo que a gente tem que fazer isso Eu morreria aqui, mas eu mesmo Eu vou trabalhar lá, depois de lá, eu vi tudo Ah bom? De qualquer maneira, eu só vou levar para a gente Eu vou falar aqui, eu morreria aqui Eu não vou levar para a gente Ah bom? Eu não vou fazer a gente Eu não vou fazer a gente, eu não vou fazer isso 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 Ah bom? Oh! Que se fala de classe? Por que? Eu vou ficar com a vida. O que? O que você está fazendo? Você está fazendo um trabalho. Que se faça alguma coisa? Como um lá... Um lá! Um lá que isso. o senador, olha a fila, como se fosse uma polona. Você quer esteja com o caba? Como é? Com o nosso lenador? Porque a todas as filas que ele sofá, uma fila, é um grande joão. Você consegue fazer a fila, mas como está. É isso aí, está recadindo. o que acontece é a trânsito é que sempre eu dei por todos eles o que acontece é que eu tô caçou tem um joalinha o que é isso aparece lá o que eu desci lavoi o que eu desci lavoi? você sabe o que é isso? carregando aqui eu te entendi então você está te volando você deve ter o buraco? o o Por quê? O que foi aconteceu? Não tem problema não. É normal. Então, temos uma vida aqui. Então, todos os seus trabalhos estão aqui. Todos os trabalhos estão em meio de trabalho. E mesmo que eles estão em meio de trabalho, não conseguem? Não, não, não... Em qualquer jeito, quando temos uma vida aqui, eles eles vão trazer para nós. Isso mesmo, eles vão ter acesso. Eles vão ter acesso a todos os dias. Porque a gente sabe que... A gente tem que fazer isso. Porque a gente tem que pegar um kit, que tem que pegar um boteco de gente. O que é que ela é a machine. Ei, é isso aí. Não deixe-me ir embora. Não deixe-me ir embora. Não deixe-me ir embora. da minha vida, eu tenho um trabalho do que fazer? A segunda erro que você faz? Sou eu? Você é meu nome de senador ou eu meu nome de senador? Eu vou meu trabalho ou eu meu nome? Eu vou ficar trabalhando aqui Eu vou me dizer isso Mas eu vou ficar um máximo de risperemos Eu vou ficar aqui Que não é isso? Eu vou ficar com a gente que você está aqui É meu nome é. Eu estou muito muito bem Desrespectadoras quem sabe que você vai oferecer o sexo que você pode oferecer a ofrecer a ofrecer a ofrecer a ofrecer e d'ailleurs mesmo nível de sexo para um cabal bom servi simulação simula simula a partir de hoje Hoje eu não vou trabalhar. Você é bloqueado. O que você me fica? Você vai fazer isso. Eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Meu pai vai fazer isso. Eu não estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu não estou aqui. I tickets ats dois diferentes eles. e aí um 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 Eu vou te fazer um bom dia para você, porque eu estou fazendo isso e eu vou te fazer o meu nome. Eu vou te fazer isso e eu vou te fazer um bom dia. Eu vou te fazer isso e eu vou te fazer isso. Eu vou te fazer isso. Eu vou te fazer isso. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto